Sem querer foi andar por ali, sem querer, pisou, caiu e está preso no laço. Quem vai tirar ele dali, não sabemos. Sei que o esforço será muito grande e provavelmente ele vai sair dessa imune e leso. Esse é o Brasil que a gente vive. Cadê o ministro do GSI? Está preso? Não, o Anderson Torres está. Muita gente também está preso. E por que o ministro do GSI não está? Eis a questão. Será que vão aguentar segurar por muito tempo essa corda aí? Âncora da CNN dispara sobre o ministro de Lula. É passividade do GSI. Competência com os vândalos. A própria CNN que ajudou a segurar a corda aí do presidente e ajudou a cortar indiretamente. Não estou falando que é diretamente, mas com suas matérias cortou a corda do Bolsonaro indiretamente e ajudou aí o governo também a se eleger e está tentando aí pular fora do bar. Não sabemos qual o motivo, né? Se é a questão de audiência também que deve estar caindo bastante, assim como daquela outra emissora lá que está demitindo muita gente, perdendo aí jogos de futebol, né? Mas vamos ver aonde que vai dar tudo isso aí, né, pessoal? Deixe o seu like, o seu comentário. Se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.